Você hoje ouviu falar que existem remédios que podem aumentar a nossa pressão arterial e muitas das vezes deixar o paciente hipertenso com necessidade de uso de medicação? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, seu doutor Mozart Sussman. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês essas medicações que podem aumentar a nossa pressão arterial. Quando eu digo podem, é porque não necessariamente se você usa esse remédio, a sua pressão vai subir. Queria lembrar vocês que um terço da população adulta no Brasil tem um diagnóstico de pressão alta. Infelizmente, até metade desses pacientes não sabem disso e muitos pacientes até que sabem, não cuidam direito da pressão alta. Isso é muito perigoso porque a pressão alta é um dos principais fatores de risco pra AVC, infarto, ciência cardíaca, morte precoce. E outro ponto importantíssimo, essas medicações, muitas das vezes, elas não vão ser a principal causadora de hipertensão arterial. Os fatores de risco tradicionais pro desenvolvimento de pressão alta, de hipertensão arterial, tecnicamente falando, continuam sendo obesidade, sobrepeso, sedentarismo, atividade física insuficiente, com envelhecer, um passar da idade, tabagismo, bebidas alcoólicas em excesso, um sono de má qualidade, uma alimentação inadequada, uma apneia do sono. Fator genético. O fator genético, ele desempenha um papel importantíssimo no risco do paciente desenvolver hipertensão arterial à pressão alta em algum momento da vida. Então, pessoal, se um paciente já tem um ou mais desses fatores de risco e se expõe ao uso dessas medicações que eu vou contar pra vocês, não necessariamente a culpa é do remédio, mas foi de um conjunto de situações. Às vezes o paciente já tava ali no limite entre se tornar hipertenso ou não, e o uso dessas medicações, mais outros contextos, fizeram esse paciente precisar de medicação pra tratar uma pressão alta. A primeira medicação são os anti-inflamatórios não esteroidais. Que remédios são esses? Vocês conhecem? Iguprofeno, cetoprofeno, o diclofenaco, entre outros anti-inflamatórios, são medicações que a gente dá basicamente pra tirar a dor, pra tirar a inflamação. Usa-se muito quando o paciente, um atleta, tem lesão muscular, quando a gente quebra um osso, quando a mulher tem muita cólica. Então são medicações muito usadas que necessariamente precisam de gula pra gente comprar, por quê? Porque se um paciente usa essas medicações numa dose muito grande, usa essas medicações por muito tempo, aumentam-se os riscos, por exemplo, de disfunção dos rins, de úlcera no estômago e da elevação da pressão arterial. Então o paciente que tá usando anti-inflamatório por muito tempo, a pressão arterial dele vai subir, um mecanismo complexo que não cabe nesse vídeo, mas vai subir. Ah, que seja que ele tenha 12 por 8. Mas usando esse remédio, às vezes, por mais tempo, ele pode ter uma pressão aí que fique 12,5 por 8, 13 por 8, ou um paciente que já tem 14 por 9. Usando esses remédios, vai pra 14,5 por 9, 15 por 10. Então, não é raro a gente receber no consultório, ou receber na UTI, no pronto-socorro, um paciente usando anti-inflamatório por muito tempo, com uma dor na coluna, por exemplo, já aí duas semanas, um mês, e vir com disfunção nos rins, e vir com uma pressão mais aumentada. Então, cuidado com essas medicações. Toda vez que você for usar, converse com o seu médico. A gente sempre pede pra não passar muito de 5 dias, 7 dias, em alguns casos. A segunda classe de medicações são os medicamentos pra resfriado. São os medicamentos que possuem pseudefedrina, que possuem fenilefrina. Esses dois compostos, eles vão fazer as nossas artérias aqui do nariz ficarem mais vasoconstintas, mais fechadias. Isso ajuda na desobstrução nasal. Não vou citar nome de remédio, mas quem aqui já não conhece as gotinhas, se coloca dentro do nariz e parece que o nariz abre de uma hora pra outra. Esse remédio, em excesso, ele pode elevar o aumento da pressão arterial. Por quê? Porque além dele estar atuando aqui na região do nariz, quando ele é usado sem necessidade, ou usado em excesso, ou usado sem prescrição médica, sem orientação, ele vai cair na corrente sanguínea e vai fazer com que outros vasos do corpo também tenham vasoconstrição e vai aumentar a pressão arterial do paciente. Então cuidado de ficar comprando qualquer remédio aí pra tratar uma rinite, uma gripe, ou ficar aplicando medicações diretamente no nariz sem prescrição e sem orientação médica. Cuidado, pessoal! Tem muito jovem que usa esses remédios no bolso como se fosse completamente normal e pode aumentar o risco desses pacientes. Antes de continuar, eu queria pedir gentileza pra vocês se inscreverem aqui no meu canal. Isso me ajuda muito no YouTube. Deixa um like, ativa o sininho, me acompanha no Instagram. Isso valoriza muito o meu trabalho. Por favor, traga esses vídeos com bastante carinho aqui pra ajudar vocês. Então, me dê uma recompensa aí, se inscrevam no meu canal. Continuando. A terceira classe de medicações são os anticoncepcionais orais. Aquelas medicações que as meninas tomam pra evitar a gestação. Pessoal, um parênteses importantíssimo aqui. Essas medicações são muito seguras. Quando elas são prescritas corretamente, pra quem precisa, com uma dose certa, com remédio certo, são muito indicadas e ajudam muitas pessoas. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é que algumas medicações com excesso de estrógeno, algumas pílulas que têm mais estrógeno, elas podem aumentar um pouquinho a pressão arterial desses pacientes. Se o paciente tem a pressão muito adequada, esse aumento de pressão arterial não vai fazer muita diferença. Mas, juntando um paciente que já tem vários fatores de risco, de repente, o ginecologista, o médico que vai prescrever a pílula anticoncepcional, prefira dar uma pílula com menos estrogênio. Então, essas pílulas com estrogênio, elas têm o potencial de aumentar a nossa pressão arterial. Pessoal, vocês estão entendendo aqui? Então, quando eu falo de aumentar a pressão arterial, não tô falando que esse paciente não era hipertenso e vai se tornar hipertenso ao usar essas medicações. Tudo depende do perfil do paciente, do excesso de dose, da dose correta, da quantidade da medicação que tá usando, certo? Tanto das que eu já contei, quanto das que eu vou contar pra vocês. A quarta classe de medicações também pode aumentar a nossa pressão arterial são alguns medicamentos que tratam o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade. São medicações, por exemplo, que tem o metilfenidato. Essas medicações, elas podem atuar por uma via no sistema nervoso central, no nosso corpo, que pode aumentar o risco de desenvolver hipertensão arterial em algumas pessoas suscetíveis. E o que vai acontecendo com essas medicações, que a gente vem tendo aí um excesso de diagnóstico, diagnóstico, ou uns diagnósticos que podem não ser muito corretos, em alguns casos, ou pessoas que vêm usando essas medicações pra melhorar a performance no estudo, por exemplo. Isso pode ser um risco. Essas medicações, elas carregam esse risco de hipertensão arterial como outros riscos. Então, antes de usar essas medicações, por favor, conversem direitinho com o médico. Não façam uso por conta dessas medicações, tá bom, pessoal? A quinta classe de medicações é a testosterona, os anabolizantes. Essas medicações, elas vão aumentar o risco de desenvolver pressão alta, sim. Principalmente se forem usadas sem acompanhamento médico. Principalmente se forem algumas subclasses específicas. E principalmente se forem usadas num contexto inadequado ou em muita quantidade. Infelizmente, eu tenho recebido no consultório pacientes jovens que estão com dilatação do coração, que estão com pressão alta secundária ao uso de anabolizantes. Então, por favor, tomem muita atenção, pessoal. A sexta medicação é a sibutramina. A sibutramina é uma medicação muito antiga, usada aí por controle de obesidade. E ela, infelizmente, por alguns estudos, foi visto que aumenta o risco de infarto, do aumento da frequência cardíaca, do aumento da pressão arterial. Tanto que o FDA, o controle de medicamentos nos Estados Unidos, baniu essa medicação do mercado. Só que ainda a gente vê no Brasil algumas pessoas em farmácias de manipulação ou, de algumas outras formas, usando a sibutramina de uma forma inadequada. Então, se você quer controlar o peso, você quer se cuidar nesse sentido, procure um bom especialista, use medicações em doses corretas e com segurança e acompanhamento, tá bom? E, finalmente, a sétima classe de medicações são os corticoesteroides, como hidrocortisona, como prednisona, como prednisolona. Tem várias medicações dessa classe. As medicações são usadas como anti-inflamatórios, como analgésicos, para tirar a dor. Só que o que acontece? Existem doenças, por exemplo, doenças reumatológicas, em que os pacientes precisam usar uma dose de corticoide por bastante tempo. Isso, infelizmente, é uma necessidade da doença desses pacientes, só que vai trazer efeitos colaterais. O que acontece também, infelizmente, são pacientes que não têm indicação de usar e usam por motivos desnecessários. E o excesso do uso dessas medicações, tanto em quem precisa, quanto em quem usa e não precisa, vai aumentar a nossa retenção de líquido. Vai aumentar o nosso sistema para reter sódio no nosso sangue, pelos rins. Isso vai aumentar a nossa pressão arterial. Então, essa é uma causa, infelizmente, frequente no desenvolvimento de pressão alta são os pacientes usuários crônicos, ou seja, usuários aí em grande quantidade por bastante tempo, de corticoesteroides. Então, atenção, se você usar essas medicações, se consulte com um cardiologista com uma certa frequência para entender se a sua pressão não está precisando ser mais bem controlada. Pessoal, aqui eu dei essas classes de medicações. E aqui eu ressalto para vocês que nenhuma medicação dessa, em específico, é a principal causa. Sempre tem causas adjacentes e as causas vão se somando. Então, o paciente que já está com sobrepeso, não faz atividade física e começou a usar uma medicação dessa numa dose que não é legal. Ou um paciente que já tem um antecedente familiar, importante de pressão alta, fuma e começa a usar alguma dessas medicações, certo? Então, sempre que você estiver usando alguma dessas classes de medicamento, seu parente, alguém da sua família, algum amigo, oriente, conversar com um médico, um cardiologista, com um clínico, com um geriatra ou com qualquer especialista para rever a pressão arterial com bastante frequência para a gente não perder a janela de tratamento desse paciente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aqui, comentem aqui embaixo que eu tento responder, se inscrevam lá no meu Instagram e, por favor, ativem o sininho para os novos vídeos, isso vai ajudar muito no YouTube e se inscrevam aqui no meu canal, tá certo? Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto